Aqui só a igreja Nossa Senhora da Assunção Tá funcionando o flash aqui, ó Tá funcionando? Nossa Senhora da Assunção Aqui em centro de Cabo Frio Vou mostrar um pouco Aqui da arquitetura dessa igreja O lustro Muito bonito Hein, eles falam que não pode tirar foto com flash O flash estraga, será? Danifica? Madeira nobre Tem uma revista deles aqui também, ó Tá vendo? Isso é uma revista aqui da igreja Deixa eu ver aqui se dá pra ver alguma coisa Aqui deve falar da programação da igreja Das missas, quando ocorrem Eu acho que não sei isso Padre João Gabriel Não conheço Quem é católico deve saber quem é Fala do encontro anual de casais Convento Nossa Senhora dos Anjos Na revista deles aqui Aqui é o Ofertar, o nome, né? Ofertar Lá você tem o altar Onde o padre vai rezar a missa Onde ele fica rezando, ó Uma obra de arte espetacular, né? Muito bonita Móveis bem conservados Antigos Olha as poltronas Uma coisa bem Tirar a missa Tirar a missa Não tem mais, né? Pessoal, uma coisa que a gente nota aqui É que as cruzes Que tinha, né? Bastante Elas não estão mais presentes Assim E antes tinha bastante cruz Eu não sei porquê A gente não sabe porquê Quem é que é Jesus? É um dos apóstolos, né? Queríamos saber o que, olha Um dos apóstolos lá no quadro Mas não dá pra a gente ter uma ideia Da bebê, né? Muito bonito A nave da igreja Muito alta Muito bonito, olha Realmente uma obra espetacular Tudo dourado, né? Muito chique, hein? Muito bonito Aqui é Imaculada Coração de Maria Em nome dessa imagem Pessoal, o canal Messias Simba e Cultura E aqui você viu um pouco da mostra Essa igreja católica aqui Em Cabo Frio Se você gostou Deixe seu like, compartilhe Se inscreva no canal Obrigado Até mais E aí E aí